Olá, estamos aí nessa edição desta quarta-feira do TVA Esportes e você vai conferir Jacqueline Weber vence a final B dos 800 metros no Meeting Bero-Americano de Atletismo e ainda os gaúchos na Liga Nacional de Futsal. Bom dia, muito bem. Começando o TVA Esportes nesta quarta-feira e criado há 22 anos pela Unisc em Santa Cruz do Sul, o projeto Cestinha incentiva a prática do espasquete por crianças e adolescentes. Essa seriedade toda é só até entender qual será a próxima jogada. A partir daí tem sorrisos, diversão e aprendizado. Tudo isso praticando esporte. É assim que o projeto Cestinha oportuniza que meninos e meninas de 8 a 15 anos vivenciem o basquete. A Emily iniciou no projeto este ano. Estou aprendendo bastante coisa nova que eu não conhecia. E eu gosto bastante da tática, assim, porque daí a gente aprende mais até. O João está apenas na segunda aula e tem gostado do trabalho desenvolvido dentro de quadra. Tem sido legal, diferente. Antes eu só treinava em casa, daí agora eu estou aprendendo melhor como é que faz as técnicas, os dribles e as cestas. A participação no projeto, que é gratuita, está com inscrições abertas à comunidade. Para participar, é preciso que os pais ou responsáveis preencham a ficha de inscrição e que as crianças estejam frequentando regularmente a escola. O projeto que traz a criança para a iniciação é o esporte e o basquete. Então, traz a criança para o esporte, tira a criança da rua. Criado há 22 anos, o Cestinha é um projeto de extensão desenvolvido pelo ONISC, que atende atualmente 240 crianças e adolescentes. Por enquanto, as atividades acontecem somente aqui no município. Situação que deve mudar em breve. Se tudo der certo, nossa ideia é levar para Venâncio e depois, Venâncio, daqui a pouco, nada impede de nós ir à Veracruz também. Em mais de duas décadas de história, o projeto Cestinha atendeu mais de 22 mil crianças e adolescentes. Por aqui, o propósito não é formar atletas profissionais, mas se eles surgirem, melhor para o basquete. Muito bem, valorizar o processo de envelhecimento da população deveria ser uma das prioridades no país. Um exemplo desse cuidado pode ser conferido aqui em Porto Alegre, onde as unidades de saúde vêm dando uma atenção mais completa à condição física dos idosos. Atividade física na porta do posto de saúde. A unidade básica Ramos, no Rubemberta, integra o novo programa da Prefeitura da Capital, que já completa um mês, levando a prática de exercícios físicos para a rotina de pacientes idosos, hipertensos diabéticos, entre outras doenças crônicas, que se agravaram durante a pandemia. A gente tem uma equipe multiprofissional, a gente vai trabalhar de uma forma interprofissional, assistentes sociais, enfermeiros, educadores físicos, na perspectiva, com o objetivo de melhorar esses indicadores dentro da cidade de Porto Alegre. Esses enfermeiros vêm fazendo, então, tanto no domicílio quanto nas unidades de saúde, uma avaliação multidimensional, fazendo anamnese junto com os educadores físicos, para poder avaliar qual é a condição de saúde desses usuários que estão nas unidades de saúde na cidade de Porto Alegre e, a partir disso, traçar um plano visando a melhoria das condições de saúde desses usuários. Quando chegar no final, a gente vai poder ver o que realmente melhorou na vida dessas pessoas. Com certeza. O objetivo é promover a saúde, prevenir agravos e melhorar os indicadores de saúde na cidade de Porto Alegre. As unidades ficam nas quatro regiões da cidade e a adesão dos usuários é voluntária. A dona Sandra buscou os exercícios porque sofre com a fibromialgia. A gente vive com dor 24 horas por dia, não tem medicamento certo e a gente toma, toma remédio, está sempre com dor, já levanta com dor, dorme com dor e assim a vida de quem tem fibromialgia, né? Já a dona Marils é cardíaca e, durante a pandemia, viu piorar a hipertensão e desenvolveu a diabetes e a obesidade. Ela começou o processo com a reeducação alimentar e perdeu 12 quilos. Cortei os doces, pizzas, zero, porque a minha diabetes apareceu depois da pandemia, né? Agora estou com 88 e 200, né? Quero tentar bater mais ainda. Quando a senhora estava com seus 100 quilos, o que o médico dizia para a senhora? Se tu não te cuidar, tu morre. Ou fecha a boca ou vai para uma UTI. Se não, tu tem que fechar a boca. Ou uma opção ou outra, né? A pintei para um positivo, não negativo. A educação física entra para trazer os benefícios do esporte à saúde e também as práticas diárias de vida, limitadas pela idade e as doenças. Coisas que eles não conseguem fazer, tipo, em um supermercado, pegar lá uns 5 quilos de arroz, né? Da prateleira, né? As coisas que eles gostam de fazer em uma padaria, né? Se movimentar até a padaria, né? Ter uma articulação mais ativa, né? Estar na sua casa, lavar uma loucinha. Tchau, meu bem. Ah, desculpa. Lavar uma loucinha, pegar uma vassourinha. Qualquer coisa básica eles não estão conseguindo fazer. Na prática, tu traz um fortalecimento muscular, cardiorrespiratório, tem tudo isso que o exercício colabora, né? Sim, também, também. Até um agora me perguntou, por que eu tenho que levantar os meus braços, né? O que tu acha? Eu disse sim, para que o senhor possa ter uma melhor respiração, né? Que o senhor possa fazer um movimento articular, né? Para não perder esses movimentos. A gente quer implantar essa sementinha, plantar a sementinha para que ela floresça. Então, eles têm que fazer em casa, né? Então, a gente faz devagar, tranquilamente, uma respiração ativa, né? Estar sempre interagindo com eles para que eles possam também levar isso para casa. Exercícios periódicos, como mais um serviço do Sistema Único de Saúde. Para pagar a academia, está o olho na cara? Ou tu faz com que tu tenha alguma ferramenta em casa, né? E agora está se movimentando aqui no posto. Ou, está, tem que se mexer, tanto encarando, endurece, que ferrugem os ossinhos. E tem exemplo também. O seu Getúlio, de 70 anos, está com os exames todos em dia. Ele entrou no grupo para incluir mais uma atividade física na semana. Já que, para ele, exercício é rotina. Como é que é assim no dia a dia? Procura ir a pé nos lugares? Faz isso também? Procura ir a pé, né? O a pé está sempre agitando, né? E vai na academia aqui do bairro? E vou na academia. Se ficar só aí em casa, vem aqui e já sai mais novo, né? Teve muito, muito, muito futsal aí movimentando os campeonatos estaduais da modalidade. Pela Liga Gaúcha, em jogo isolado e atrasado da segunda rodada, o Guarani recebeu um espumoso ontem à noite a ACBF. O time de Carlos Barbosa venceu pelo placar de 5 a 2. Os gols foram marcados por Fernando, Bruno Iacovino e Pedro Rei para o time da Serra. Para o Guarani, os gols foram anotados por RAP. Essa foi a segunda vitória do Carlos Barbosa na competição que ocupa a terceira colocação. Já o time de espumoso está em nono. Já pela série Ouro, da Federação Gaúcha, destacamos os jogos dos líderes. A Ser Santiago, primeira colocada, foi até Júlio de Castilhos e venceu o Barcelona por 7 a 2. Já a BGF, de Bento Gonçalves, que ocupa a segunda colocação e tem 100% de aproveitamento, fez o tema de casa e ganhou do União Independente de São Cepé pelo placar de 4 a 3 na noite do último sábado. A quinta rodada do campeonato está marcada para o dia 17 de junho. E a gaúcha Jaqueline Weber venceu a final B dos 800 metros no Meeting Ibero-Americano de Atletismo. Na terça-feira, seis brasileiros competiram no Meeting disputado em Huelba, na Espanha. Três deles obtiveram suas melhores marcas da temporada, com destaque para a Jaqueline, que venceu a final B dos 800 metros e marcou 2 minutos, 2 segundos e 86 centésimos. Há apenas 17 centésimos de seu recorde pessoal. Weber superou a concorrência de oito adversárias e ficou exatamente um segundo à frente da segunda colocada, a colombiana Rosa Escobar. A marca deixaria a atleta de 28 anos em 11º lugar na final A do Ibero-Americano. Nós vamos ficando por aqui, o TVA Esportes volta no sábado ao meio-dia. Até lá, aproveite o feriadão. Até mais, tchau, tchau.